A CIDADE NO BRASIL Yugi, o homem das cavernas no vale perdido De novo em Rio Perigoso O que é isso? Perigo Gente e pássaro caçando Mas que há de errado nisso? Gente e pássaro caça a gente Venha, vamos Onda, roloani, roloani Silêncio, não faça barulho, silêncio Já foram Nazir Caverna Otonaki yunsa gumua O que ele está falando, Ugi? Ele diz que o nome dele é gumua Vem de montanha, lá longe Perdido Podemos ajudá-lo a voltar? Perigoso Levo ele Escute Somos sócios, não somos? Ugi, sócio Aproveitar o rio para voltar foi uma boa ideia, Ugi Muito perigo Ei, bicha Aquelas rochas se mexem Não rochas Bicho d'água Muitos braços Uau É um fogo Ei, Ugi Ele pegou gumua Vem o perigoso Perigoso é apelido Abelha é gigante Vem vindo pra cá Ela vem de novo Vem-se Deus Ela vinha tão depressa Que não pôde sair fora Nós quase levamos a breca, Ugi Agora ir Você tinha razão, Ugi Este rio é mesmo perigoso Não acabou ainda O que quer dizer? A mais Nota Comba O que ele viu? Ele viu fogo-combra Em cima do morro Puxa Vamos bombardear Estamos fritos Vamos passar Viu? Boa ideia, Ugi É duro atingir Nessa velocidade Onde? Onde? Cuidado, onde vem? Conseguimos Estamos salvos Veja! Vamos ver o paciente! Pule! Pug! Pug! Ei, Goara! Está tudo bem? Bem, vai bem. Pequenino salvou vida. Salvou mesmo? Ei, o que está querendo? O Tanoa Kazi. Ele mora na montanha. Roenassati Umopa. Ele quer que nós fiquem também. Pode dizer. Muito obrigado. Nós temos uma longa caminhada de volta. Vamos lá. Até logo. Opa! 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 Trinoboy cansado. Puxa! Estou mesmo. Gostei muito de Gomua. Mas se por acaso não o ver por uns dois meses, ficarei satisfeito. Nota com estava. Não se capa a moana. Estou com medo de perguntar. Mas o que foi que ele disse? Gomua diz. Ele divertiu muito hoje. Quer divertir mais manhã. Oh, não! Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se amizade e as aventuras de Dinoboy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dinoboy em As Formigas Gigantes. Olha, Dinoboy. Fogo, montanha, bravo. Mas que bravo, Yugi. A mim parece que o vulcão está querendo explodir tudo. Hum, hum, hum. Puxa, você não tem culpa de estar sentindo medo, Bronte. Estou começando a pensar que esse atalho não foi uma boa ideia. Já vi. Perigo. Corre, Dinoboy. Depressa. Vem na fada, Bronte. E não levanta a cabeça. Ei, cuidado, Bronte. Ai. Ai. Eu estou ganhando, Bronte. Mas eu não vou aguentar por muito tempo. Escuta aqui. Droga. Onde de pressa. Lua, onde de pressa. Lua, Lua, Lua. Puxa, meus dedos estão adormecendo. Seu Lua, Nuzugi chegasse aqui logo. Ih, se eu puder alcançar aquele arbusto. Peguei-me. Oh! Mas que sorte. Ainda bem que essa teme estar aqui. Mas que... Uma aranha grande. Que aranha. Desculpe-se eu. Se eu não fico para bater um passo. Eu vou embora daqui. Eu lamento. Mas vai ter que alcançar esse prato para jantar. Eu jamais gostei de aranhas. Especialmente as grandes. Agora se eu puder encontrar uma saída deste pesadelo. Mas que espécie de lugar é este? Todo mundo a tamanho família por aqui. Pau! Olha o tamanho da pôr borboleta. Lagarta gigante. Borboleta gigante. E agora? Uma idona na gigante. E está atacando. Puxa! Ela não está brincando. Eu não brilhava de novo. Eu não brilhava de novo. Não brilhava de novo. Eu acho que é o fim. Uau, alguma coisa assustou esse monstro voador. Mas o que pode ser pior que uma libella que come gente? Jim, escutem-me só. Seja lá o que for, vem indo para cá. Puxa vida! Tem ingas vermelhas! Sim, pior! Eu vou esconder! Estou salvo. Se ao menos elas não me virem. Lá vem Lima me investigar. Acho que ela já me apanhou com suas antenas. Deixa eu ir com suas companheiras. Eu preciso dar o fora daqui. Eu espero que elas não voltem a subir. Essa não! Mais um ano atrás de mim. Eu preciso chegar na plataforma. E não vai em apuro. Eu preciso sair daqui. Vamos! Sima! Vamos lá! Vamos! Sima! Vou ajudar. Pronto! Segura a corda. Vamos! 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 Nada disso! Deixa seu monstro! Deixa! 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 Seu monstro! Puxa! Eu precisava da minha infecida. E bastante! Caramba! A formiga é demais! O que vai ajudar? Ah! Solta-me! Solta-me! Innovoi! Está bem! O que? Ajudem aqui rápido! Innovoi! Luta a formiga! Eu sei! Mas elas são muitas! O que vai a caúde? Oh, Luke! Eles tivam piqueniques com formigas antes. Mas não é piquenique quando elas são desse tamanho. É! Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dinovoi e Ugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dinovoi em Perseguição Terrível Vamos começar a caçada real. Vesna! Soltem a caça. Soltem os lagartos de caça. Soltem os lagartos de caça. Mas que barulho de rouco é esse? Não sabe. Vai ver. O que vê? Vejo o caçada real do povo Sol. Derríveis lagartos de caça perseguem o homem. Lagartos? Sim. Acham a pista. Lagartos nunca param até matar. Lagartos! 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 Aquele pobre coitado tem de sorte em escapar. Lagartos! Tumba, ganho! Ganho, ganho! Tula! Tula! Lagartos! Eles nos viram? Sim! Agora Lagartos de caça vêm! Vamos, Nino Boy, por onde vão? Mas Buggy... Não fala, vai depressa Oh, ouça, acharam a pista de Buggy? Puxa, Pronte, Buggy atraiu aqueles lagartos da nossa pista E ele disse, aqueles assassinos nunca desistem depois que pegam a sua pista Eu ainda não sei como, mas nós temos que ajudá-lo Vamos! A CIDADE NO BRASIL Oh, pare, Pronte, pare Puxa, encurralaram o Buggy no poço do pântano É, e ele não pode sair de lá Acano! 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 Ih, Buggy é um belo alvo pendurado desse jeito Esse se põe a nossa única chance Tomara que aguente Ei, Buggy, vou indo pelo correio aéreo Rápido, Nino Boy Acano! 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 Tavô, Gomba! Tavô, Gomba! Donald! 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 Puxa vida! Olha só que busco! Caçador, agora caça. E é muito bem feito. Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva, cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy, em os homens das árvores. Tava, Tava, Huggy! Tava, Huggy! Tava, Huggy! Acho que não foi nada. Vamos indo. Acho que de olho aberto por causa daquele tiranusauro que nos perseguiu ontem. Nunca se sabe quando o bicho vai cair em cima da gente aqui nessa selva. Ei! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! Tá com medo? Homens das árvores. Lido boy. Prisioneiro. E agora? Eu não sei o que eles estão querendo Mas seja o que for, eu acho que não vou gostar Ora, vejam só o comitê de recepção Edu Cuba, é pra você Que tal me soltarem daqui? Fique quieto Diga a mão, diga a mão Lá devagar Puxa, isso é uma nova espécie de prisão Ou será que me cruzeram aqui para ser sacrificado? Mas a quem? Porra, já sei Urubus, urubus pré-históricos Puxa, agora eles me viram? Puxa, faz mastodote andar Barulho pequeno, agora grande Essa não, nada disso Espero que o Huggy venha Não vou aguentar muito Ah! É muito bom! Neve engenhar Estourou a baiada! Ei! Cuidado aí embaixo! Socorro! E não vai! E não vai! Socorro! Socorro! E no bobe? Doente? Doente? É sorte eu estar aqui. Quase fui comida de urubu. Já pensou nisso? Você come, fica bom. Hum, nada mal. O que é isso? Sofa, sofa de urubu. Ah, eu prefiro o resfriado. Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Contra os homens vampiros Agora você vai ver, Yugi. Quando o Bronte correr, voarei como um pássaro, viu? Bronte, corre. Você cai no chão. Não caio não. Isso é uma raia que deverá voar, sabe? Muito bem. Acho que sobrou. Yugi, não gosta raia. Engrenca. Já fez isso antes na água. É a primeira vez que está sem terra. Muito bem, Bronte. Vamos lá. Lápido, Bronte. Mais rápido. Vamos, Bronte. Vamos. Virem. Isso é ótimo. Tal é bom. Dino Boy. Muito alto. Oba! Mas que puta! Oi, Yugi. Depois é você. Ah! Agradecer a corda. Milho Boy. Virem. Dino Boy, voa pra morena. Queria me派ar, mas eu me fixem. Não estou gostando de jeito daquelas tegas lá embaixo. Aquei! Não aguento mais. Tá cansado. Vou bater naquela pedra. Abetiz, Homem Vampiro, pegou o Dino Boy. Pronto, abe-falante, buscar o tusco depressa, o que vai achar Dino Boy? Dino Boy, caderno. Parece que estou esperando que saia alguma coisa desse buraco. Se não é isso que fazia um barulho, como um segurinho. Pensa vida, como é que vou sair daqui? Pensa vida, o que vai achar Dino Boy? 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 Deus, pula, o que vai achar Dino Boy? Sai, sais! Dino Boy, você pode achar Dino Boy também? Pensa vida, quer that's it? V Goodnight. HELL coûteairdmannsson兩 Jug Britannsons Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dinoboy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dinoboy em Os Homens Lobos 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 O que é o vibrante? O que é o vibrante? O que é o vibrante? Oh oh, isso parece patrulha avançada do Povo Lobo. Avisse-me para me atacar o mais possível dessa gente. Vamos logo, abaixa até que eles façam. Esses lideráveis capturaram o mundo. É horrível, gronde. Esses homens lobos torciram seus prisioneiros. Andy, vamos te seguir e vir abrir o meio para salvar o Gui. Eles amarraram muito numa estaca. Preciso chegar perto. Ei, se eu subir nessa árvore aqui e seguir aquele carro, ficaria em cima dele. Só espero que o galho não quebre. Você fica aqui, brote. Quieto! Se esses homens lobos nos ouvirem, estaremos perdidos. Aqui tudo bem. Eu vou amarrar esta corda, neste galho. E com jeito e com sorte, eu desceria até o Gui. Sente os homens lobos e percebam. Gui, buru. Ig, morto, moca. Rabo, rabo, rabo. Ei, homem. Dinoboy, vai. Gruga, aba, gruga. Gruga, aba, gruga. Zni, zni. Zni. Aba, aba. Aba, maco, irá. Iba, gao. Ei. Aba, moca. Aba, moca. Eia. Ua, 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 ua. Morco! 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 Nabor! Igui! Nabor! Morco! Certo, baby! Nabor eu! Oh, não! Fiquei preso e não vamos agudar! Forimaxe! Forimaxe! Arcavamos, alcavamos! Ode способ! Oh, Bronte. Sabe o Bronte? Ei, que tal alguém me ajudar aqui? Dinoboy, bravo. Obrigada. Não, o Gui agradece que Dinoboy. Por quê? Por brincar de ponta cabeça enquanto quatro daqueles lobos o atacavam? Salvou a vida de o Gui. Eu? Que nada. Foi Bronte que veio ajudá-lo. Dois valentes, o Gui não esquece. Eu também. Mesmo de ponta cabeça, eu não quero ver mais aqueles homens lobos novamente. E você também mata, não é, Bronte? Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva, cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dinoboy, e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dinoboy contra os vermes. Dinoboy contra os vermes. Ei, Bronte, onde você vai? Bronte! Bronte, volte! Onde será que aquele brontosal do fogo foi se esconder? Que está certo? Onde será que aquele bronte foi se esconder? Onde será que aquele bronte foi se esconder? Esse estilínio tem que funcionar? Deu certo! Puxa, foi por pouco! Está bem, está certo. Aceita as desculpas, mas na próxima vez, cuidado. Ei, o que é agora? Ei, pirotáquio. Ei, larga de mim, seu piru de recheio. E não vai se encrencar. Agora o que? Não, mais um piru. Oh, grande! Vem cair bem no meio do pântano do horror. O que disse que aqui é que moram os homens fernos. Enquanto antes eu sair daqui, melhor. Oh, não! Homem ferno! Uxac! Estou cercando! Socorro! 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 Arraga-me! Socorro! 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 Oh não, eu não vai só ter a carnívora. Vai muito bem, seu inseto, vai ter que lutar pelo seu jantar. Eu sei que não vou apontá-lo por muito tempo. Pino boy, já vou. Ong, que prazer ver você. Ong, jogue essa tocha aqui embaixo. Isto? Sim, jogue aqui na grama. Já vou vir. Se não vai, segure. Está lindo. Puxa. Puxa, uma coisa eu digo, Mickey Você nunca mais me virá perto deste pântano outra vez, Mickey Ei, oh, Bronte Ei, pare, o pântano é por aí Oh, sabe de uma coisa, um, que alguns dinossauros nunca aprendem Pare, Bronte Saltando de paraquedas de um avião em chamas Um jovem cai numa misteriosa selva, cheia de perigos ocultos Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas E assim, iniciam-se amizades e aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido Dino Boy em O Grande Atirador Agora eu quero provar que o ataca é melhor que o porrete Buggy gosta porrete Eu sei, você não para de falar Veja isto O que você achou? O que gosta porrete? Olhe, perrocha Veja Ei, nada mal, bem no alto Oh, oh, olha o que é alto Oh, oh, olha o que é alto Uh, hum, uau, ele está com o raiva Fuja Dino Boy, fuja Preciso ajudar Dino Boy. Jire, 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 jire! Jire! Muito bem, Hugo. Bem, gosta por rede? Hugo, escute o que digo. Você gostará do arco e flecha um dia. Ah, 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 ah. Ah, ele é morto. A CIDADE NOVA 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 Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dinoboyen, o vale do gigante. O que é isso? Parece um terremoto. É, terremoto. Não ficar com a perna. Vamos! Vem, Bronte! Que carilho, Jugi! Bronte, sustento? Vem cá, Bronte! Vem cá, Bronte! Se não pegar, Bronte, ele é ferido. Terremoto ruim. Eu sei. Vamos! Veja! Bronte entrou na caverna sem saída. Agora pegamos. Ele não poderá sair de lá. Eri, o que aconteceu com o Brontão? Terremoto abriu rocha. Vamos lá! Precisamos achar Bronte. As marcas vão para lá. Bronte deve ter entrado. Nós temos que ir atrás dele, Ubi. Puxa! Um vale oculto. E que vale mais estranho também. Nunca havia antes. Não gosta. Perigo. Vem cá, Bronte! Veja a pista dele. É! E ela vai direto para aquele... Uau! Peque gigante! Quem gigante pegou o Bronte? Vamos, Jugi! Precisamos salvá-lo! Bronte! Bronte! Pronte! Tirar o gigante! Foram por aqui! É! Com certeza! E ele foi agastado! O que é isso? 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 Você acha que eu vejo esse rumbo todas as noites? O que é isso? Pronto e livre! Corre Dinoboi, corre! Nós vamos, gigante vem! Cuidado! Vamos lá, bronte depressa! Olhe, a abertura da prova está à frente! Nós temos que passar por ali antes que o gigante consegue! O gigante volta outra vez, depressa! Corre Trude! Puxa! O gigante ficou preso naquele bar novamente! Talvez para sempre! Tomara mesmo! E depois da casa dele, e aí? E nossa casa lá! Vamos pra casa já! Concordamos! Certo, bronte? Lou, no... Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai em uma misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido Dino Boy em O Abandonado Agora prestem atenção vocês dois. Estão vendo? C-A-T. Leia, Yugi. C-A-T. Certo? Muito bem, Yugi. Agora leia. D-O-G. Ah, Yugi. Vocês dois nunca aprenderão nada. Yugi, brote. Cuidado. Vem fazer a nada. Para a caverna. Esse bicho mata. Caverna, depressa. Cuidado, Yugi. Yugi, venha para cá. Muito bem, Yugi. Yugi, o que houve? Elas picaram? Picaram você? Sim. Yugi morre. Precisa arranjar folha de xoxa. Folhas de xoxa? O que é isso? Eu vou arranjar. Árvore de xoxa. Só tem ilha nevoenta. Está bem, Yugi. Não vai morrer. Eu vou buscar essas folhas. Ilha nevoenta. Ruim. Só Deus nevoa fora lá. Não se aflija. Eu as trago. Bronte, depressa. Vamos lá. Não, bronte. Esperem aqui. Ah, 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 ah. Essa é a tal ilha. Puxa vida. Preciso chegar até lá e arranjar as folhas de xoxa. Escute, Bronte. Se eu não regressar, você volte para onde. Entendeu? Ah, 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 ah. Mas eu preciso regressar. Uau, que lugar medunho. Uau, um brontossáudio. Até que tamanho chega um animal? O deperodátilo. Uau, nada disso. Puxa, mas que monstro. É bom eu sair daqui depressa. Agora, se eu pudesse encontrar essas folhas de xoxa... Oh, oh, e agora? De uma coisa estou certo. Não estou só nesta ilha. Homens músculos. E aquele coitado deve ser um sacrificado ao deus névoa. Eles não podem me ver. Uh, 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 uh. Puxa, mas que azar. Epa, aí vem um homem músculo. Essa foi perto. Preciso fazer alguma coisa para ajudar aquele coitado que vai ser sacrificado. Eu preciso andar logo. Passo número um. Um pouco de grama. Passo número dois. Isso vai servir para os pés. E agora eu... Ah, essa orelha de elefante vai dar certinho. Eu só espero que funcione. Eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser que... Eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Agatuba! 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 Não tenha medo, eu vim aqui soltá-lo. Eu sou amigo. Agatuba! 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 Cuidado! Ora, vejam só que gratidão. A gratidão não interessa. O que eu preciso é levar as folhas de xoxa para um. Muito bem, Bronte. Depressa, meu amigo. O que vai ficar bom, faz, leva. Uns dias, sabe? Não importa, Ong. Agora vou poder ensinar-lhe umas palavras. C-A-T. Leia, Ong. C-A-T. Leia, Ong. De novo aí, hein? As formigas guerreiras. Ong. 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 Toma, toma aqui e lula. Toma aqui e lei e lula. Toma aqui e lei. Toma, não pode mover. Não pode mexer. O prisioneiro. Toma aqui. Formigas guerreiras. Essa Hug atacou elas. Corda, muito forte, não quebra. Olá Brute, qual é o seu problema? Não me diga? Ei, algo de errado de verdade. O que está em apuros? Ora, mas o que estamos esperando? Vamos lá. Estou aqui e... Uau Brute, o que é prisioneiro daquela gentinha? Que o estão alimentando. É um urso gigante? Kumuru! Kumuru, está para cá lá! Kumuru, olha lá! Wooowbrute, olha lá! Peraí, aqui põe a bonea! Pronto, eu preciso soltar o gui antes que o urso gigante o alcance. Vem, lá vai. Dino boy, depressa, corte corda. Vem, lá, Dino boy, perigo. Pug, mantenha-o longe, eu faço um fogo. Vem, Dino boy, bate fogo, o que ajuda a formiga. Ah, ah! Espero que a ideia da bola de fogo funcione. Se queimarem essas bolas de fogo vão dar certo mesmo. Vem! Abanco! 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 Bom, ele dá uma bola a mais formigas guerreiras. Ótimo! Já nos livramos de um inimigo. Mantem essas formigas guerreiras. Ei! Mas vejam só! Querem fazer amizade, Huggy. Sim, mas Huggy não sabe o que falar formigas guerreiras. Eu também não estou entendendo nada, Huggy. Mas na certa estão dizendo que na próxima vez que você cair, não cair tão duro. Ei! Vejam o Bronte! Bronte sabe fazer amizade. Está batendo com ele. Bronte! 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 Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Bronte! Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dinoboy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dinoboy e Huggy, o Deus do Fogo. Dinoboy e Huggy, o Deus do Fogo. Bronte! Bronte! Aí vem vindo, outra vez, o Deus do Fogo do povo Dente de Sabre. Muito logo, morreremos. O que estão fazendo? Aquilo vai passar por cima. Deus, dente de sabre, leva povo caverna trabalhar. Vê. Subam a rampa depressa. Vamos. Eles não reagem. Às vezes, nada bom. Veja, é um garotinho no caminho do monstro. Ainda posso salvá-lo. Onde? Onde, seu povo? Dinoboy, Dinoboy. Dinoboy preso. O que salva. Brote, nós vamos salvar Dinoboy. Então, esse deus é movido por escravos? Um concreto de chifre de mastodonte. O fogo que respira é só de brasa de carvão. E ele anda só por ser engraxado com o bem animal. Dinoboy não morto. Muita gente dente de sabre para o... Eu espero. Cidade do deus do fogo. Móal. Saiam todos os prisioneiros. Ouçam bem. Vocês agora são escravos do deus do fogo. O deus do povo de dente de sabre os aceita. Agora irão trabalhar nas minas do povo de dente de sabre. Esses dois aqui são muito pequenos para as minas. E quem lhe pediu para nos trazer? Silêncio. Escravos do deus do fogo. Esses dois serão sacrificados ao deus do povo de dente de sabre como um aviso. Dinoboy, perigo. Vamos começar o sacrifício. Oi, como ele é mau. Sim. Está pressentindo o sacrifício. Eu salvar Dinoboy. Fogo ainda aceso. Me larguem. Larguem de mim, seus bobos. Faço mais fogo. O deus do fogo. Deus do fogo, zangado conosco. Não, seus tolos. Só eu controlo o deus do fogo. Continue o sacrifício. Para trás, tomos. O deus do fogo procura mais vítimas. Deus do fogo muito depressa. Hulk cai fora. Dinoboy, onde? Estamos aqui, Huggy. Dinoboy, vem. Covardes, covardes. Venham cá. Você acabou mesmo com eles, Huggy. Andy, vamos para casa. Agoro, Moro, Timbal. Ele diz, ser seu escravo para sempre, por entregar filho. Diga que estou às ordens. E se o garoto precisar de uma babá, eu estarei disponível. E falo por Bronte também. Dino Boy contra a Criatura da Neve. After a Criatura da Neve. Com a Criatura da Neve. Ah! 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 Que lindo, Doug! Isso parece Homem da Neve! Homem da Neve? Vamos, Doug! Vamos dar uma olhada! Ah! 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 ÓSC período que vai! Ah! 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 Ei, Deus, Nauque, ele pegou a garotinha. Por que eles não vão atrás dele? Lipa, Mauanipa. Ele diz, ninguém já pode voltar, montanha de neve. Então fica para não seguirem. Não podemos deixar seguir com a garota. Lipa, vai por ali. Levou o menino a presa, montanha a calça. Parece que está frio lá em cima. Vamos pronto. Se vamos salvar a pobre garota, vamos depressa. Mulher, coca, 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 coca. Ela diz, vale de mim, seu macacão. Eu amo isso. Garota, muito valente. Eu tenho ninguém ainda. Qual que eu gosto? Se você distrair o clonão das neves, acho que é um idiota e poder tirar a garota de lá. Lipo, Puba, Lipo, Puba. Lipo, Puba, Lipo, Puba. Oita, na, 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 na. Gol! Lipo, Puba, Lipo. Gol! O barripo! O barripo! O barripo! O barripo! Quem O barripo! Tua o barripo! O barripo! Eu não sei o que está dizendo, mas se falou, vou de lado aqui. Vamos lá! Vamos lá! Fuja, Dino Boy! Fuja! Vem, Dino Boy! Vamos aqui, Dino Boy! Fala! Fim! 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 Chegou o resforço! E vem a hora. Puxa, eu posso apontar que esse homem que leve não vai voltar no campo? Nihama, o Tauravá! Ei, para com isso! Nihama, o Tauravá! Nihama, o Tauravá! Ei, Andy, Puxa, eles são salvos! Não salvos! Poço da morte! Poço da morte? Quer dizer que não tem saída? Saída? Não! Ei, Andy, o que é isso aí? Ei! E não vai! Tenho que pegar, e não vai! E não vai! E não vai! Ei, o que vocês estão pensando que eu sou? O perigo é cheado! Soltem-me! Vem salvar, Dino, vai! Tauravá! Me chama! Vem ser seriosos! Soltem-me! Soltem-me! Ei, é o que? Ih, o que é que vai fazer? E na hora! Obrigado! Não, obrigado! Ainda há perigo! Busque-se o bravo! Olhe pra esses caras! Eu pergunto para a gente, é o joço! Me para! Boa pontaria, Hugo! Você mandou os caras para o outro lado! Oh! Oh! Olha! Lá vem companhia. Você tem o último tiro, Hulk. Agora é minha vez. Cuidado aí embaixo! Nada mal. Hulk foi e foi. Mas ele será que foi parar muito clara. Fiquei ele. Vem cá, Hulk. Retirou pra mim, Hulk. Daria? Ciro perfeito, acerta bem em cima. O que vocês vão estar fugindo? O que vocês vão estar fugindo? O que vocês vão estar fugindo? O que vocês vão ficar fugindo? Ei Hugo, agora chega, tenha uma calma. O que é ainda bravo. Que boa fantasia você tem? E aí ele está bravo? Já, Zanou! Vá! Lourdes! Você provocou todo o morto? Vá! Veja! Caminho! Vamos lá! Obrigada, Unge! Parece quebrante! Lourdes! Mais devagar, Bruce! É não! Não é possível! Vem-me embora daqui! Fique como é gostoso de voltar para casa de novo! Em frente, Bruce! Lourdes! Pronto e vamos! Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. e assim, iniciam-se amizades e aventuras de Dino Boy, e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy, em Os Pigmeus das Rochas. em Os Pigmeus das Rochas. Algo assustou aquele pássaro, Bronte. E eles não se assustam sem um bom motivo. Um ronco de círre de dentes de sabre, esse é um bom motivo. esse é um bom motivo! Um... Um... Firme, Bronte! Parece que está aberto! Lá está ele! Fuja! Essa foi perto. Mais devagar, Bronte. O gato desistiu. Eu espero. O gato desistiu. O gato desistiu. Para mim, para mim. O gato desistiu. O gato desistiu. Fuja! Uau, Bronte! Esse tomo me deixou tonto. Bronte! Bronte! Eu acho que tenho de seguirias pegadas... E trazê-lo de volta. Mas vou deixar uma pista a Hugo. A cesta verá para que lado fogo. Puxa, a pista dele termina aqui na barreira. Deve ser por isso que ele não voltou. Uau, que subida dura. Chega lá, chega lá. Chega lá, chega lá, chega lá. Não, não, não. Ih, aqueles seus pigmentos das rochas. E pegaram de onde? Great dinheiro! Vão balma! Rancadava! Mere há abi! Mere há abi! 저희가 já vou levar! Olá! Oątou! Eu preciso ajudar a Bronte. Isso dará um jeito nesses horrorosos. Ei, Bronte, sou eu, bichão. Vamos dar o fora daqui. Vamos lá. Muito bem, Bronte. Enfim conseguimos. Oh, fomos cortados. Agora, Bronte, força total à frente. Muito bem, Bronte. Vamos embora daqui. Opa, eu esqueci. É fim da linha. Vem, Bronte. Láguem eles. Hoje, Bronte. Láguia. Láguia. Dinoboy, vai bem! Ei, Ong trouxe o Tusco! Vamos Dinoboy, depressa! Abaixe, quase acertaram! Tusco, tiro, tiro! Fora! 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 Muito bem Tusco, pegue-os! A propósito, muito obrigado por me libertar dos Pignel das Rochas. Qual vou Pignel? Mal! Fora! 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 Far! Boa! Vai, olá! Cuidado! Tusco, não goasta a Pegue-Me-os, mal! Talvez não, mas ele gosta de brincar com ele. Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em O Sacrifício Que o sacrifício esteja ensaiado. Estamos prontos para experimentar as garras do Rei Sol? Prontos, ó Grão Mestre. E o Rei Sol também está pronto? O Rei Sol está pronto. Já chega! O Grão Mestre está contente. Não estou descontente. Vem agora! Um aviso para aqueles entre vocês que são contra mim aqui na cidade morada do Sol. Nós faremos um sacrifício para o próprio Rei Sol. Guardas, tragam a vítima do sacrifício. Traguem a vítima mais para a frente. Eu não entendo, Bronte. O que deveria estar aqui, certo? Então, onde está ele? Cheirou alguma coisa? Achem o Bronte. O que foi, bichão? Puxa! Parece um pacato de Yugi. Ih, esteve lutando. Ih, uma cabeça de urubu. Isso pertence ao povo só da cidade morada. Se pegar o Yugi, ele está em novembro de sóio. Olha o Bronte! Um sacrifício perfeito para nosso nobre Rei Sol. Sol, Grão, Mestre. Mas, vendo o Sol amanhã, veremos sua morte. Guardas, levem a vítima para o altar. Morrerá amanhã. Quero que aqueles cabeçudos lá embaixo nos ouçam? É onde? Esses caras amarraram num altar, eu sei lá o que é. Eu tenho que chegar até lá. Por ali não. É muito alto. E depois está bem guardado. Se ao menos houvesse... Que horrível! Talvez seja a minha única chance, Bronte. Se esse rio passar perto do muro, quanto antes eu for, mais cedo eu voltarei. Não saia daqui, Bronte. Há uma abertura no muro. Vem, logo eu. 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 mais horrível. Dinoboy, perigo, vá. Só depois que eu libertá-lo. Acho que esta lança servirá. Rápido, grão-mestre, vem. Dá um tempo. Pente-se de novo. Eu me escondo. Un-tar-vaca-ri-tó, sinto-ar-voborum-no-ré, poderoso rei-sol. Eu vim jurar na língua dos grão-mestre. Para que seja do vosso agrado, na madrugada nós ofereceremos um sacrifício à vossa garra sagrada. E nós nos humilharemos. Um violador do sagrado altar do sacrifício irá ver estranho como tratamos os intrusos agora. de novo. Dinoboy, cuidado! Ele tem uma vaca! Olha tudo que o rei-sol está caindo! Cuidado! Puxa! O rei-sol conseguiu seu sacrifício no duro. Aí vem a macacada. Vão, vão! Oh, ladrugos! Ei, agora não viram aqui! Vamos embora de pressa! Vão, vamos! De novo vai contra os lanceiros ferozes Hogar! Hogar! Mate! Mate! Ei! Veja, Hogar! O falcão perseguiu naquele grão! Falcão mata! Não se eu puder impedir! Dinoboy voa a putaria! Ave foi embora! Ei! Quem vem vindo ali? Vem, guerreiro de lança! Acertou o ave dele! Você vai para trás! Hogar! Luta, homem lança! Uau! Como que é isso, Hog? Ele nem saberá o que o atingiu! Voltar! Mata! O que está havendo lá? Paz, guerreiro, se lança. Cápido, fugirem. Oh, estamos cercados? Guerreiro se lança há bastante. Puxa, que sinuca, estamos cercados. Vocês atacaram voltar meu campeão e ele quer vingança. Ele atacou primeiro. Silêncio, você terá uma escolha. Combater no campo de honra ou morrer nas câmaras de tortura. O que lutará? E se ele ganhar, nós vamos embora? Se ele ganhar, vocês vivem como escravos. Ora, bolas, isso é que é ser esportista. Ele não viverá isso, eu vou prometer. Ninguém jamais derrotou o poderoso Voltar. É, mas há sempre uma primeira vez. Estão prontos? Voltar está pronto. Huggy pronto. Vamos começar a luta. Estão com os dedos cruzados, Huggy. Todos dois quebraram as lanças. Está empatado até agora. Depressa, outra lança. Vamos, Huggy. Ele não é tão duro assim. Ele me preocupou, Huggy. Agora voltar. Ele é seu. Voltar, mata. Se eu pudesse jogar esse porrete ao Huggy. Huggy, olha o porrete. Pegue. Agora o Huggy está armado. Some. Muito bem, Huggy. Agora é a sua vez. Boa! Huggy está voltado para ver. Boa! 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 Coitado, Huggy. Ele está atrás de você. Ei! O que ele quer? Foi um belo truque. Depressa, guardas, prendam-no. Sabem, segure e voltar. Eles não devem escapar, devem os escravos. Vai, Dino Boyd, pressa. Já, Bronte, vamos. Oh, oh, nada é medo. Huggy, estão bem atrás de nós. Paramos aqui, Dino Boyd. Mas, Huggy, esses caras vão nos pegar. Pode. Puxa, um rochedo. E lá embaixo, um no rio. Que faremos, Huggy? Sem barulho, esconder depressa. Puxa vida, todos eles caíram no rio. Tomara que saibam nadar. Homem de lança, nada. Vamos, depressa. Certo, Huggy. Após fugir a pacílios feiosos, ficaremos contentes de chegar à nossa caverna pacífica. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ah, ah, ah. Tchau, tchau.